O norte-americano Robert Garrett foi um dos grandes nomes dos Jogos Olímpicos de 1896 em Atenas, na Grécia. Competindo no atletismo, ele conquistou a medalha de ouro no arremesso de peso, com a marca de 11,22 metros. No lançamento de disco, também alcançou a medalha de ouro, com a marca de 29,15 metros, derrotando os favoritos gregos. Antes dos jogos, ele havia feito um modelo do disco para treinamento, mas forneceram-lhe uma réplica com cerca de 5 quilos. Ele desistiu de competir. Chegando aos Jogos, chegando a Atenas, ele percebeu que o disco de 2 quilos era bem fácil de ser lançado e alcançou a medalha de ouro. Ainda ficou com a medalha de prata no salto em distância, com a marca de 6 metros, e também no salto em altura, com 1,65 metros. Quatro anos depois, nos Jogos de 1900 em Paris, conseguiu a medalha de bronze no arremesso de peso, com a marca de 12,35 metros, e também a medalha de bronze no salto triplo, sem corrida, com a marca de 9,50 metros. Robert Garrett, um dos primeiros grandes campeões olímpicos da história do atletismo. Obrigado. Obrigado.